Uma tentativa de fraude é aplicada a cada 17 segundos no Brasil, o que mostra uma pesquisa divulgada pela Serasa Experian nesta terça-feira. De janeiro a maio deste ano, cerca de 782.200 tentativas de fraude foram registradas no país. Isto significa que um golpista age a cada 16,8 segundos e eles estão cada vez mais atuantes. As tentativas cresceram 12,3% nos cinco primeiros meses em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados da Serasa Experian mostram que o varejo é o quarto setor mais afetado e responde por 6% das tentativas de fraude. Em terceiro lugar, vem os bancos e financeiras, quase 24%. Em segundo, o setor de serviços, com 29,8%. E em primeiro lugar, está a telefonia, 38,6%. Os criminosos usam dados dos consumidores para abrir contas de celulares ou comprar aparelhos e assim ter um comprovante de residência. Com ele, abrem contas em bancos para pegar talões de cheque, fazer empréstimos e pedir cartão de crédito. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal, Flávio Werneck. Doutor Werneck, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Nós estamos falando de tentativas de golpe. A tentativa já configura um crime? Na verdade, essa tentativa já de buscar senhas, de invasão, de parte tecnológica, como constatado e colocado pela matéria, já pode indicar uma invasão à privacidade, portanto, já pode indicar um crime ali cometido. O que nós temos que ver e que mostrou bem a matéria é que essa evolução desses índices estatísticos, eles se dão na parte mais tecnológica. Você vê que esse 171 antigo, aquele antigo golpe do bilhete premiado, por exemplo... Que se dava no corpo a corpo, na batida na porta de casa... Exatamente. Você pegava ali em frente a Caixa Econômica Federal, uma pessoa despreparada e etc. Ele demandava um tipo de investigação. Agora, você demanda um outro tipo de investigação e um outro tipo de aparato policial, que é um aparato mais tecnológico, um policial treinado, bacharel em tecnologia da informação, bacharel em computação e informática, que possa buscar e auxiliar melhor esse tipo de investigação. Os que chegam pelo celular, pela internet, têm uma maior dificuldade para se solucionar? É, essa é a dicotomia. Porque nós temos hoje uma metodologia investigativa muito arcaica. Hoje a nossa metodologia investigativa policial é muito burocrática. Então, o que acontece? Isso conflita com a rapidez e a evolução da tecnologia. Você vê que foram apresentados dados aí de parte de telefonia, computação, senha de cartão de crédito. Isso tudo girando em torno da evolução da sociedade. E nós evoluímos, a sociedade evoluiu, mas a nossa metodologia investigativa, a nossa metodologia de segurança pública, ainda continua lá com o Dom João VI. Ainda continua atrasada e muito burocrática. Nós temos que desburocratizar, trazer as boas práticas dos países onde o combate a esse tipo de crime é um combate eficiente. Hoje a nossa eficiência, salvo o melhor juízo, é de menos de 4% nesse tipo de crime. Ou seja, se a pessoa não for pega como for pego aí o pessoal da pedofilia, em flagrante, a pessoa tem mais de 90% de chance de não cumprir pena. Isso causa impunidade, né? Então, isso acaba dando uma sensação muito ruim, tanto para a população, quanto para as pessoas que estão cometendo, dá um aceno de que dificilmente eles vão ser pegos. De onde vêm os bons exemplos? Nós temos bons exemplos na Europa continental, que é um modelo de Portugal, um modelo alemão, que são modelos muito bons. Nós temos os Estados Unidos e Canadá, a própria Inglaterra com o modelo anglo-saxão. Nós temos um modelo misto, que é um modelo chileno, que vem num combate à criminalidade de maneira ampla muito eficiente e nós precisamos dar esse combate de forma mais incisiva. Nós temos, quando eu falo em eficiência no combate, nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de investigação, a parte processual penal e depois a execução penal. William Bratton, que foi o responsável pela virada na segurança pública de Los Angeles e Nova York, costumava dizer e diz muito que a segurança pública é adaptável. Então, em ambientes de ampla impunidade, até pessoas que não cometeriam pequenos delitos passam a cometê-lo. Ele dá o exemplo do caminhão, na época, na década de 80, que virava em Nova York. Ninguém estava preocupado em ajudar o motorista, que poderia estar ferido. O pessoal ia e furtava a carga. É um crime. Isso é a cara do Brasil, da segurança pública brasileira hoje. E ainda no Brasil, ainda se cria mais uma desculpa. Fala, não, a carga é segurada, ninguém vai ter prejuízo. É lógico que tem prejuízo. O seguro cada vez é mais elevado e quem paga a conta somos todos nós. É quase que a situação faz o ladrão, né? Doutor Vertan, que eu vou pedir para o senhor continuar com a gente na bancada. Continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça, o presidente dos Sindicatos Policiais Federais do Distrito Federal, Flávio Werneck. Estamos falando sobre fraudes, golpes virtuais. Doutor Flávio, existem alguns golpes que precisam, digamos, de uma certa participação da vítima, um certo interesse em participar do golpe, quando ela vê que ali ela pode ter algum tipo de vantagem também. Eu imagino que haja, então, nesses números que nós apresentamos, já uma subnotificação, que eu imagino que as pessoas que caem nesse tipo de golpe nem sempre têm interesse em procurar solucioná-lo, procurar denunciá-lo, não é? É, na verdade, esse seria aquele crime 171 padrão, né? Que seria o caso que nós citamos aqui do bilhete premiado. Muitas das vezes as pessoas nem procuram as polícias para notificar esse tipo de crime porque elas estavam tirando proveito ou supostamente iriam tirar proveito. Embora não faça nenhuma diferença pelo lado jurídico. Não, juridicamente e na parte de investigação também não faz diferença nenhuma. E nós observamos também nesse tipo de crime a dificuldade da pessoa relatar ao investigador aquilo que realmente aconteceu, porque ela acaba ficando numa posição de que ela era vítima, mas ela também estava querendo levar vantagem. Então, ela fica numa dificuldade de relatar ao investigador o que realmente aconteceu naquela cena do crime, quando ela acabou sendo enganada ali. Um certo constrangimento, né? Um certo constrangimento. Quando não há interesse em ter alguma vantagem financeira, ainda assim se trata do mesmo tipo de crime? Por exemplo, o hacker que entra no seu computador para colocar um vírus, para fazer uma brincadeira, para entrar num site de um órgão e impedir o bom funcionamento daquele órgão, ainda assim configura o mesmo tipo de crime? É, configura o crime também, crime específico da área de tecnologia da informação. Então, nós temos aí também uma tipificação diferenciada. É um tipo de crime, prejudica muitas das vezes esse tipo de vírus que é colocado em celulares e computadores, é para capturar suas senhas. Então, são vírus, cavalos de Troia, que eles capturam a sua senha e passam a utilizar aquele tipo de senha. Seja para mero deleite do hacker, para postar em algum site, como aconteceu, quebrei várias senhas, seja para utilização mesmo, para oferir algum tipo de ganho. Aí seriam os cartões de crédito, suas senhas bancárias, etc. Mas, de qualquer forma, todos eles são crimes. Você está ali quebrando senhas e entrando na parte pessoal da vítima, no caso. Muitos golpes no Brasil são originados dentro de presídios. Por exemplo, falso sequestro, talvez seja um dos mais comuns. Estamos longe de conseguir bloquear esse tipo de crime que se origina de celulares dentro de presídios brasileiros? Isso é uma situação quase 100% brasileira. A gente vê pouco esse tipo de situação sendo relatada em países onde a execução penal é feita de maneira mais firme. O que nós temos é uma situação da execução penal, propriamente dita, muito dificultada no Brasil. Nós temos presídios muito cheios, nós temos as pessoas que trabalham com execução penal, os agentes penitenciários, muitas das vezes, mal remunerados. E aí nós temos também uma dificuldade de vistoria. Existe no Brasil uma dificuldade de entendimento de quem está indo visitar o preso, ele ter restrições. Ele está visitando uma pessoa que está cumprindo pena. E no Brasil isso é de difícil interpretação. Então, muitas das vezes, se deixa a pessoa passar com comida, visitas íntimas e vários outros direitos que acabam deixando essa segurança dos estabelecimentos prisionais mais frágil. Então, nós teríamos que ter um controle maior, uma segurança pública na execução penal mais eficiente. O problema, e o que eu acho interessante, nós queremos colocar bloqueadores de celular nos presídios. Mas o problema não é esse. O problema é a entrada dos celulares no presídio. Nós temos que evitar que os celulares entrem nos presídios. Esse é o maior problema. Então, nós teríamos que tapar o sol com a peneira, colocar bloqueadores de celular para que as pessoas não consigam utilizar o celular dentro do presídio, quando o problema é anterior, é na vistoria. E nós temos que ter condições, tecnologia e padronização dos agentes penitenciários para que evite ao máximo a entrada desse tipo de material. E também entram armas, entram drogas. Esse tipo de situação acabou sendo banal e normal dentro dos presídios brasileiros e não pode acontecer. Se a gente fosse falar de presídios brasileiros, precisariam de mais alguns jornais, né? Com certeza. Doutor Venec, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça e seus esclarecimentos com a gente. Eu que agradeço, William. É um prazer estar aqui. Estamos à disposição quando precisar bater mais um bate-papo. Muito obrigado.